Olá amigos do canal Xento Paraíba, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo aqui diferente com vocês, vamos mostrar a Campina à noite, hoje é 25 de Natal, aproveitando e desejando Feliz Natal aí para todos. Ah, é 25 de Dezembro, e eu disse o que? 25 de Natal. 25 de Dezembro, dia de Natal, então desejo Feliz Natal para todos, que Deus possa iluminar o caminho de cada um de vocês, muito obrigado por estar junto conosco no canal Xento Paraíba, não é Kalina? É, muito obrigado e Feliz Natal a todos. Então a gente vai fazer um vídeo diferente, vamos filmar aqui a noite de Campina Grande, nesse dia 25, como é que está pós-véspera de Natal, almoço de Natal. E hoje é o dia de Natal. E hoje é o dia de Natal, então vamos mostrar aqui para vocês, no carro mesmo, a gente não vai sair, vamos mostrar como é que estão as ruas de Campina Grande, como é que está a decoração de Natal na cidade de Campina. Então acompanha aí, vem conosco aí e vamos ver. Estamos chegando aqui no nosso de Velho, que é onde acontece o Natal iluminado, vamos ver como é que está a iluminação e mostrar para vocês. Então pessoal, aqui a gente chega na nossa velha já, cara com esse parquinho aqui, ó, roda gigante, roda gigante antiga. Já andava essa roda gigante, Kalina? Não, não gosto não. Eu já andei uma vez, morria de medo. Então essa área aqui está bem, ó, ela está bem... É um monte de brinquedo. É, está bem movimentado aqui. O ano passado não, era lá do outro lado. Então aqui na frente estava meio esquisito. O ano passado, estava bem iluminado aqui na frente. O museu do algodão estava iluminado. O trem? Era o trem, estava decorado. Esse ano, eu não gostei, sinceramente, eu não gostei. Apesar de estar muito bonito, mas só no local. Mas a cidade toda não foi decorada como ano passado. Inclusive a gente filmou, né, cara, ano passado. Tem vídeo no canal aqui. Essa maria fumaça aqui estava bem iluminada. Aqui o museu do algodão. Que é um prego histórico. Que é a estação de trem, a antiga estação de trem. A estação velha. Estava bem iluminada aqui, ó. Estava bem bonito. Então esse ano não está... Essa parte aqui também, ó. As árvores estavam todas rodeadas de decoração. Era, estava mais bonito, sinceramente. Mas está bem movimentado aqui, ó. Tá. Tem um monte de gente. E de carro. E aí, pessoal, como foi o de Natal, a Ceia, ficaram em família? Olha, tem aquilo ali, né, Ricardo? É, a iluminação da STP. Essa foi a primeira iluminação que foi inaugurada aqui em Campina. Então, hoje as pessoas estão indo para... Deixando os carros. Vão lanchar, vão... Já ficaram com a família ontem. É, hoje é sexta-feira à noite e amanhã... Aliás, hoje é sábado à noite, amanhã é domingo. Então... Já é um dia de descanso também. Então as pessoas aproveitam e embalam. Sexta, sábado e domingo. Esse contorno aqui também, ó. Estava bem decorado. Eles se preocuparam mais em decorar o Açudo e Velho, né, que é o nosso cartão postal. Mas faltou... Decorar o entorno, né? É, o entorno da cidade. Do próprio Açudo e Velho, né, Du? Porque aqui tudo é próximo. São sete horas, sete e meia da noite. Queria aproveitar e mandar um abraço pra... É... Poxa, eu esqueci o nome dela. Lá de Sergipe. Da senhorinha. É Roberto Carlos, a mãe de Roberto Carlos. Cara, eu esqueci o nome dela. Aqui é uma senhorinha que nos mandou uma... Olha lá, como tá... Entende? Tá dali. Mandou um áudio bem bacana, dizendo que não perde um... Um vídeo nosso. Inclusive mandou... Até um abraço pra ti, Cali. Um abraço grande pra senhora. Poxa, eu vou lembrar o nome dela. Olha, o ano passado tava como essa árvore aqui, ó. Toda enrolada a cidade. Essa árvore aqui de lado. Todas essas árvores aqui estavam assim. Primeiro ano do prefeito. Oxe, olha o perigo. O ano passado o Natal iluminado, aliás, os anos anteriores eram realizados aqui. Pronto, tava tudo assim, ó, pessoal. Aí na frente dessas árvores da cidade toda. Tava todas as árvores iluminadas dessa forma aí, hein. Não era, Cali? Agora a concentração era aqui, ano passado. Era. Talvez fique um reflexo aí na... Na... Na luz. Aliás, no vidro do carro. Mas é por conta da... Ó, aqui tá lotado. Não é porque tá sujo o vidro, não. São reflexo mesmo. É muita luz. Isso. Aqui eu vou passar no prédio da Fiep. Quem é de Campina, quem é de Campina, quem é de Campina que tá fora há muito tempo, amo as vidas de Campina, ver as suas vidas de Campina. Aqui pro prédio da Fiep. Também o ano passado eu acho que tava mais bonito. Tava mais iluminado. Né? Formava uma cascata, tava mais iluminado. Não é que tá feio, mas... Tava mais iluminado. Então vamos voltar aqui, a gente vai parar com vocês aqui e volta mais na frente. Olha aqui de frente, o prédio da Fiep. É assim que fica melhor de ver. Quase claro. Aqui também tava essas árvores iluminadas, né? Tava. Isso aqui era tudo... Tava toda iluminada. Tava toda iluminada. Aqui tem uns negócios na... É, aqui o bar do Cuscuz. Ela tava com a iluminação dessa coisa aí, do bar do Cuscuz. Tavam todas iluminadas, assim. As árvores. Aqui o... O açudo, ó. Essa fita que colocaram. O ano passado era azul. Aí refletia na água. Já reflete, mas como o ano passado era bem bonito. Ó, o museu dos Três Bandeiras tá iluminado. Tá, mas tá mesmo. Aqui vai ter um... Uma apresentação. Ou já tá tendo uma apresentação. Tá lotado. É, já tá tendo uma apresentação. Por isso que tá iluminada. Uma voz de violão ali pro... Pra o pessoal. Só tá escuro, né? Não deu pra ver. A gente já tem uma apresentação. Não precisa encontrar. É, precisar de mais luz. Ninguém encontra o estacionamento aqui, não. Mas... Essa semana eu estive aqui com um amigo Bico Balboa. E um casal lá de Ibiúna, de São Paulo. A gente esteve mostrando. Então eles vão assistir aí e ver como é a noite. Porque eu disse pra eles que era bem animado aqui. Bem movimentado a noite. Então, olha só. Mostra as estátua dos Três Bandeiras aí. Aliás, o monumento da Farra da Bodega. Mostra. Que é Jackson Bandeira. Foi só tirando foto. Esse monumento aí foi inaugurado em 2003. Olha lá. Você vê do outro lado lá. É lá que é ali que acontece. O lá tá iluminado. As festas. Concentração. É onde tem a árvore e a concentração. Não dá pra ver muito porque tem muito carro. Pra passar lá tá muito cheio. Vai ter que parar. A questão é encontrar lugar pra chacernar. Tá bem movimentado aqui, não é? Tá. Mas geralmente ela é bem movimentada no final de semana. Deu pra ver agora. Aqui na frente tem o Museu Digital. Que ano passado também tinha uma nominação mais abrangente. Isso. Bom, infelizmente aqui... Só parando aqui pra gente ver essa parte, né? Não tem onde está acionado. Não tem jeito, ó. Isso aqui. Natal do Campina Grande. Fica muita luz. Muita... Olha o museu como é lindo. A vontade de a gente tá vindo aqui, ó pessoal. Muita gente. Tá vendo, galera? Muita gente tá indo pra aqueles... Sabe que ali tem show? Não tá indo pra... Ali pra aquele show ali no museu. Aqui não tem nem canto de cara estacional. Lá tá. O cara já tá... Eu acho que tinha. Mas não tinha. Estava procurando. O Campina à noite é muito bonito. Se a gente... Se a gente tivesse um drone... É... Olha ali na faixa... Ó... A faixa é bem pertinho. O pessoal vai passar ali, ó. Não é isso? Campina Grande à noite, ela é bem bonita nesse tempo. Ela fica bem iluminada, né? É sim. Menino que a gente... É, aqui é um ponto que... Antigamente era multa aqui. Mas ele tá... Ele foi... Parece do nada as pessoas... Com o comportamento. As pessoas vão... Vindo pra cá e... E quando chega no final de semana é que é lotado. Tem uns bareszinhos aqui. Quantos graus ali? Filma quantos graus tá hoje à noite? Tá demorando. Só passa a hora. Vá a horinha. Aqui, ó... 24. 24 graus. Tá bem agradável. Agora é a hora... Ah, não. Vai ser dezembro. Olha lá... O monumento dos pioneiros. Tá aí bem iluminado também. No ano passado, eu pensei... É, eu pensei que tava tendo alguma coisa aqui também, mas não tá não. É, não. É que as pessoas... Já acostumado de ficar aqui, né? É. Eu só gosto de ficar aqui. Se tiver aberto lá não é pra gente passar, né, cara de carro? É, aqui ao lado é a parte da criança. Tá fechado. É, não tinha loja que tá aberta. Aqui na minha esquerda, o bairro do Catolé. Tá vendo que não tem nem um local pra estacionar. Tá lotado, lotado. Tá apostar sendo aqui pra subir. É. Tem a capa da rua que tá fechada lá, mas... Não, não tá fechado, mas... Então dá pra passar. Dá, mas vai demorar um pouquinho. Feito. Então, pessoal, a gente vai parar aqui um pouquinho com vocês. Que tá o engarrafamento pra passar lá na frente. Quando a gente estiver bem próximo de lá e a gente volta com vocês. Tá bem cheio. Isso aqui é uma pizzaria, o coco-bambu. Não é safário nunca? Safário, aliás. Antigamente era coco-bambu. Agora é safário. E aqui ao lado, ó. É o parque da criança. Fechado, não tem ninguém. Tá bem iluminado. Aqui é o pessoal... E aqui é o engarrafamento. E aqui a gente ainda tá preso no engarrafamento. Pra passar lá e mostrar pra vocês. A gente volta daqui a pouco. Então, pessoal, voltamos aqui. A gente estoura aqui no engarrafamento. Aproveitando aqui, é... Responder algumas... É... Às vezes nos comentários alguém pergunta. Ricardo, qual os melhores bairros pra morar aí em Campina Grande? É... Pra mim, todos os bairros são bons aqui. Mas assim, depende do... Se você gosta de morar próximo ao centro, gosta de ir muito ao centro, fazer compras. Então, lógico que os bairros mais próximos, como... 40, Liberdade, Centenário, Santo Antônio, o bairro José Pinheiro, é o Catolé, é onde... O Catolé tem rodoviária, tem shopping, saída pra João Pessoa, tem a Universidade da Facisa. São ótimos. A Liberdade também, que é próxima... O centro é bem próximo, dá a distância pra o centro. É em torno de 10 minutos, 15 minutos, o máximo de carro. Já... Os bairros mais distantes, são os bairros bons de morar, onde as casas são mais baratas. Os mais próximos, é tanto aluguel como casa pra comprar, é mais caro. Mas tem condomínios também, populares, como o condomínio Residencial Dallas Park, que fica de carro pra os cento de 5 minutos, 15 minutos a pé. E fica próximo de 4 hospitais, um infantil. Então, bom de morar. Clima agradável. Temos universidades, escolas particulares, públicas, boas. Isso, tá mó no Itadão. Temos faculdades, universidades, né? Isso. Olha aqui, chegando aqui. Olha como tá movimentado, pessoal. Cheio, cheio, cheio. Lotado, gente. Tá lotado. Eu ia descer aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem muita gente. Mas tem muita gente. Tá lotado. Olha só. E é porque são oito horas em ponta agora. Então, essa... É aproveitando. Não é aproveitando aqui, né, Calena? Quer abrir, ouvido? Porque tá meio sujo. Vou abrir aqui pra vocês. Ficou melhor. É. Ih, mas já tem a música ali. Tem problema, não. Não? Direitos autorais. Então, olha como tá lotado. Então, hoje... Hoje teve festa também. Teve forró hoje, em pleno Natal. Teve show na Vila City de São João. Então, tem que ter cuidado aqui com... Com alguém. Vê isso, Calena? Fica prestando atenção. Fica prestando. Por isso que eu tô com o celular mais. Segura com o celular mais. Porque esse alguém pode querer tomar. Não dá pra ver. Olha que bonita, ó. Tem esse corredor aqui. Isso aqui é o túnel, né, Calena? É, é lotado. É um túnel, né? Lunar. Tá bem... Bem cheio. Certeza que você saiu e encontrar um bocado de inscritos do canal, ó. É a árvore ali, ó, por trás. Ah, por isso que tá esse garrafamento todo. Porque tá muito cheio. Essa parte ficou bonita aqui. Antigamente, isso aqui é o... Antigo Céu, aí tem aí a... Fica aqui o... Escola São Vicente de Paula, aliás, o Instituto São Vicente de Paula. E antigamente, em Campina, quando Campina tava surgindo, as festas aconteceram aqui, antigamente. E era? É. No início da cidade, era aqui que tinha os eventos. Aí ficou um tempo... Foi uma boa ideia. Voltar aqui a movimentar isso. Só porque... Lontou, né? Esse pessoal todo aí não dava pra ficar lá, né? Ali naquela... Interrompiu o trânsito, lá no... Naquela praça. Olha aqui. Olha o som e centro. Olha, olha. Isso. Olha a árvore. Mostra a árvore também. Não tem apresentação aí. E aí, pessoal? Bonito, não tá? O ano passado, deixa eu mostrar aqui a minha de fogos. Mostra de fora. Mas aí, tá bonito também. Dá pra vocês verem. Eu não vou parar aqui, que é muito difícil encontrar um estacionamento. Se encontrar essa... É, só encontra fora. Bem distante. E aí, não dá pra gente vir. Aproveita aí a música. Caramba, velho. Eu nunca vi tão... Tão cheio, viu? Eu ia até descer aí, Cadê. Pra ver. Mas tá muito cheio. Não, eu não gosto. Muito cheio assim é ruim, né? É. Além de ser perigoso. Ah, perigoso não. Porque tem muita família aí. Não, tô dizendo de aclomeração. É. Muita criança. Tá vendo? Muita criança. Fala de aclomeração. Ó, tem uns trenzinhos aqui pra passear. Um monte, né? Aqui, aí tem um ano do pessoal lancha aqui também. Pra fazer, ó. Tem as barraquinhas. Memorial da Blib. Aqui ficou bem legal. Já passou o memorial? Ah, passou. Ali, ó. Olha as barraquinhas. Tá vendo? Tá lotado, minha gente. Tá lotado, cara. Não sei se ontem tava assim. Acho que não. Acho que não, porque é assim. Mas hoje não tem pra não passar aí, não. Muita gente veio pra... Veio pra Campina. Muita gente resolveu pra vir passear, viu? É, jeito com força. E o cheiro tá bom, hein, cara? Tem comida. Pastel. Ó, tarde, viu? Ó o museu lá. É, aí tem aquele parquinho lá do outro lado. É, aí tem aquele parquinho lá do outro lado. A gente passou no começo. Uhum. E agora a gente vai pra casa, né, Caleta? Isso. Deixa eu mostrar esse prédio aqui, ó. É um especial, mas tá iluminado. Tá bem iluminado. Ele se ilumina todo ano. Bonito é quando ele ficava iluminado até em cima com essas fitas. Ah, não passava? Sei lá. Não, tava não. Ó, só iluminado uma vez. Olha o parquinho lá na frente. Eu vou passar lá pra ali pra gente mostrar o parquinho, pessoal. E tá chegando mais gente, ué? Gente, gente, muita gente. Ah, mas não tá tão cheio não lá o parquinho. Não, tá chegando gente circulando. Sim. É muito carro. Difícil você andar. Eu estou de olho aqui. Vou subir aqui o vidro E aí a gente já tá Perigando. Vou mostrar aqui o parquinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Dá pra mostrar. Tá cheio também. Tá tudo cheio. Tá a criançada Pira. Cara, eu achei massa hoje. Tava Bem bonito mesmo, viu? No vidro ficou meio escuro, mas Tá mais claro. É, olha aí. O parquinho. É porque tá meio escuro no vidro. Mas dá pra ver. Então Feliz Natal, né? Ah, tá vendo. Tão vendo Natal iluminado ali. Não, eu tô dizendo. Feliz Natal pra todos. Campina Grande, Criativa. Ah, lembrando, pessoal, que Campina ganhou recentemente um título da Unesco como uma cidade criativa em arte. Foi da Unesco. Arte e mídia, foi. Só são, parece que é três cidades aqui que tem esse título. João Pessoa, pelo artesanato. Recife. Campina Grande. Não sei se é Curitiba. Então, a gente vai passar aqui, pessoal, pelo centro. É, frente à igreja. A praça tá iluminada, não tá? Não, mas se concentrar a decoração só no encanto. É que eu lembro que decoraram. É, o ano passado tava decorado, mas... Não, esse ano eu passei de noite. Aqui? Não, lá na Praça da Bandeira. Então, vamos passar lá pelo centro, na igreja, frente à igreja da Catedral, pra gente ver como é que está lá. Tem um carro aqui. O que é que tem aqui? Não sei. Não é. Aqui eu lembrei de Roberto Carlos, ele se filma uma igreja. Pra mim é igreja de... Primeira igreja Batista. Olha aí, Roberto Carlos. Nós temos aqui essa igreja que é bem bonita. Bem bonita esse templo. Só dá pra ver melhor quando vai lá de cima. Ele pega aqueles... Esqueci o nome daquelas... É tipo a arte grega. Como é que chama aquilo ali? É... Esqueci o nome. As pilares, ó. Da entrada, tá vendo? É tipo aqueles templos gregos. É porque você dá pra ver melhor de frente. Quando vem daquela rua ali. Daquela rua. Ele pega... Ela foi de 1920, antes da reforma. É igreja muito bonita. E tá movimentado o centro, né, Ricardo? Que a gente não passa. Tá, vamos passar ali na praça a bandeira. Oxe. Surpreendente. Tu não passa aqui à noite, né, Cali? Não, aquela... Aquilo lá na praça eu já vi. Mas, por exemplo, isso é sábado. Não, a gente não passa aqui à noite. Eu não gosto de sair à noite. Eu não passo à noite. Só no horário de... Até seis horas quando eu... Sim, mas essas horas a gente raramente passa. Muito difícil eu passar aqui no centro nessas horas. Olha a praça. Procopio, né, Cali? Olha, aqui a gente tem que entrar na praça a bandeira. É. Olha, a praça a bandeira tá bem iluminada. Tá. Bem, não. Tem que ter uma árvore. Tava toda assim a cidade o ano retrasado. Era bonito assim. O ano passado, né, Cali? É, o ano passado. Olha aqui as lanchonetes. É, aqui tem os lanchonetes. Sempre tiveram aqui. Isso aqui eu lembro. Antigamente, quando eu estudava à noite, eu passava aqui. Mas, no sábado, eu não sabia. Porque eu saí da universidade. Não, depois da universidade eu já passei uma, duas vezes. Olha aqui. É, ok. Aí, todas as noites tem o pessoal parar aqui pra lanchar. É, é food truck mesmo. Pode chamar isso de food truck. É, que é móvel. Ó. Porque, na verdade, food truck é... Truck é caminhão. Entendeu? É porque eu não sabe dizer o nome. Mas o povo utiliza esse nome aí. Então, tá bonito. Praça da bandeira. Isso aqui era tão aumentado antigamente. Mas, porque é Natal. Não sei mais como é que tá sendo aqui na semana. Porque raramente eu passo. Mas, antes era bem. Aqui é a Catedral. Não sei se tá tendo missa. Eita. Essa Catedral, ela foi constituída em 1703. Era no modelo simples. Depois ela recebeu uma reforma em 1840. E ficou no formato queixá hoje. Então, é uma igreja muito bonita também. Ela tem estilo neoclássico até no missa. Neoclássico. Segue em estilo também. Tipo, estilo grego. É uma mistura de estilos. Designs. Aqui, ó. O viaduto era pra ele ser... Ano passado também tá, né? Decorado. Não, ano passado foi a cidade toda. Ah, foi. As principais áreas centrais, né? Alguém pediu, bem antes pediu. Aí, Ricardo, mostra como é Campina à noite. Então, estamos mostrando aí. Vamos passar aqui na rua. Manoel Tavares, onde tem a maioria dos restaurantes, bares. As pessoas se encontram aí pra tomar a sua cervejinha no final de semana. Vamos ver como é que tá o movimento lá. Ó, aqui também tem um... Isso aqui também já é esse parque aí de criança aí, ó. Tá lotado. É, ele é permanente aí. E no final de semana ele sempre fica cheio. A gente tá cheio em todo canto, viu? É que ontem foi você na família, né? É, hoje o pessoal vai saindo. Tem muita gente fora também. Muitos turistas na cidade. Minha família aproveita pra... Pra sair. Então, essa aqui é a Avenida Manoel Tavares. Que vai pro sentido do brejo. Tá bem bonito também aqui. Eu só sinto falta das... Em cima tá bonito, mas aquelas coisas nas árvores, ó. Essas árvores aqui são tudo ipês roxo. Elas floraram no final de... No início de novembro. Agora nós temos a decoração dos ipês amarelos. Que ocorre mais na zona rural. A floração, né? A floração dos ipês amarelos. Muito bonito. Que o pessoal conhece como pau d'arco também. E aí, pessoal, o que é que vocês estão... Estão achando do passeio? Então comenta aí, deixa teu like. Pra nos ajudar aí. Divulgar. Nós tínhamos percebido que ultimamente nossos vídeos tem caído muito as visualizações. Compartilha, gente. Apoia aí no nosso canal. Então compartilha aí pra não deixar a gente cair em visualizações. Porque quanto mais vocês compartilham com os amigos, quanto mais as pessoas assistem, vocês comentam. Tem como a gente ir se motivar e trazer novidades pra vocês e ir mais longe. Eu vejo que tem vídeos que eu coloco fora do carro, o pessoal não gosta muito, parece. Às vezes tem uns fatos. O pessoal fala, não, filma, entrevista as pessoas do local. Eu tô procurando fazer isso, mas eu vejo que quando eu faço isso, o pessoal não gosta muito. Quando a gente traz a cultura, não é, Kalina? É. O pessoal não, não, parece que não gosta. Só gosta quando a gente filma as cidades. É, a gente tem que valorizar a cultura e a história também, gente. Isso. Pronto, a gente foi no museu lá de Santa Luzia. Eu fiquei surpreso. Um museu rico, rico. Com um historiador contando toda a história. E o vídeo teve mil e poucas visualizações. Ó, aqui um restaurante. O pessoal vem muito pra cá. Ele tá tudo lotado hoje, viu? É isso. É, achou parir, aliás. Aqui o restaurante tá aqui, ó. Agora isso aqui não. Essa parte tá assada antigamente. Tinha, eu acho que um ou dois restaurantes. Mas agora tá se enchendo. Eu não sei esse ano, mas o Réveillon, a virada de ano, é esquisito. Lembra que a gente passou uma vez e era bem esquisito. Uhum. Não sei esse ano, né? Que tá bem diferente as coisas. Eu queria que esse novo prefeito que entrou aí, fez algum projeto, alguém fez algum projeto aí de revitalização do açude novo. Que é um local tão bonito, um local que fez parte da minha infância. E da infância de várias pessoas que moraram aqui e que moram fora hoje. Que lá era o principal local de diversão da criançada. Hoje tá abandonado. Olha de frente aqui, cara. Domínio Spitz. Eu acho que as imagens estão ficando bacanas, então. Então tem umas manchinhas ali no vidro, mas faz parte. É, porque o reflexo da... De vidros à noite. É, reflexo da luz no vidro. Olha aí como tá lotado aí de lado. Olha aí. Olha aí. Então vamos voltar lá pra o... É, porque lá tem muitos carros chegando, aí não tem muito local pra estacionar. Se na parte mais longe não tinha lugar pra estacionar, imagine lá mesmo. É. Entendeu? Estamos passando em cima do viaduto. É, as árvores que ficam aqui embaixo... Não lembro de ano passado de ter sido... Olha aqui. Aqui de cima. Esse da... Aqui o lá. Ah, aquele é chora. Os brinquedos. Não, os brinquedos aqui, né? Sim, ó. Aqui ao lado é o prédio Sesc. Ele tá sendo reformado. Tá escuro. É. Aqui é o McDonald's. Tem um Day- ninete-thru. Tá lotado, né? Tá. Ó. É. Desce Vou passar o seguinte Vou fazer o seguinte Vou mostrar aqui Olha aí pessoal Fica uma diferença da bodega Que lindo é o parquinho né É lindo Então pessoal A gente vai finalizar aqui Esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado E conhecer o Campina à noite Como ela está bem iluminada Principalmente no final do ano Que ela se prepara Então vocês viram aí Como tinha gente Então valeu A gente se vê no próximo vídeo Esse aí deu mais gente Não esqueça de foi Deu mais gente Não esqueça de compartilhar aí Esse vídeo Não esqueça de compartilhar De indicar aí para os amigos Ok E nos ajudar aí Para a gente ir mais longe Então valeu pessoal Tchau pessoal Espero que gostem Feliz Natal E até a próxima Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo né Também É Feliz Ano Novo Verdade Feliz Natal E Feliz Ano Novo E tudo de bom Saúde Para todo mundo E para esse Brasil Para o mundo todo né Que estamos precisando E brevemente Eu acho que essa semana aí Que vem A gente está indo a Patos Mostrar a cidade de Patos Para vocês Ok Então um abraço Tchau Tchau